Música Graças de Deus, infinito amor Graças a maior de todo o meu coração Lá nunca vai o meu salvador Só a nível deste amor serás Graças a maior de todo o meu coração Graça, graça, graça de Deus para o pecador Graça, graça de Deus para o pecador Graça, graça, graça de Deus para o pecador Graça, 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 graça de Deus para o pecador Graça, graça de Deus para o pecador Graça, graça, graça de Deus para o pecador 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 Graça, graça de Deus para o pecador